Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal do Teatro da Vida, sou eu, Caio. O vídeo de hoje, eu não sei se eu ponho sigla nele, porque é mais um relato profissional. Acho que é o primeiro vídeo que eu vou fazer um relato de cotidiano, e isso é um erro grosseiro. Toda vez que você faz um relato cotidiano, um relato de sua vida mesmo, você estabelece um corte, e esse corte, logicamente, vai ser uma interpretação através do que você vai falar nesse corte. E o tema desse vídeo aqui é falar do recorte sobre a volta às aulas. Por que eu vou falar isso? Porque ano passado, dando uma contextualização, a gente acabou, começou o ano presencial, começou a pandemia, a pandemia atingiu um certo nível de casos, teve o fechamento das escolas, entre outras coisas, mas principalmente das escolas, e a gente ficou o ano inteiro desde março, de abril, desde abril até o fim do ano remoto. As aulas foram realaboradas, a gente deu um jeito de fazer online, indicar vídeo para aluno, fazer atividade com o Google Classroom, usar o Google Drive, muitas escolas se adaptavam do jeito que podiam, os professores se viravam do jeito que podiam. Então, o governo fez um belo trabalho de trazer uma ferramenta interessante, que é um aplicativo chamado Centro de Mídias. Centro de Mídias é bem interessante mesmo. Ele tentou reunir todos os alunos, tentou disponibilizar para os alunos os e-mails institucionais, disponibilizou para os professores alguma orientação, cursos de formação. Foi um ano infernal. 2020 foi um ano infernal. O que aconteceu nessas avaliações? Muitos alunos não conseguiam responder às atividades, não tinham ânimo para responder às atividades, sumiam, desapareciam, respondiam mais ou menos. Eu perguntei para os alunos nessa volta presencial aqui se foi bom o ensino à distância comparado com o ensino presencial na sala de aula. A maioria deles, praticamente 90%, chegou e falou, cara, presencial é muito melhor. A gente não aprendeu nada no passado. A gente, sei lá, improvisou. Assistia aula no Centro de Mídias e Trago Moreira saiu pela outra. Alguns alunos me disseram, logicamente, isso é um relato individual, não dá para universalizar nem as canas. Você tem que fazer uma pesquisa qualitativa, científica e tal, para você saber se, para os alunos mais novos, esse ensino à distância realmente teve uma efetividade de ensino. Alguns mentem, porque aluno mente pra caramba. Alguns têm medo de falar a verdade, porque aluno tem muito medo de professor. Então, eles enrolam, eles virulam, eles fazem um revestimento ali para se defender. Eles falam, não, você fez tudo as atividades? Eles falam o que fizeram. Vocês conseguiram entender? Eles falam o que conseguiram entender. Mas aquele esquema, aluno tem uma tendência de medo, eles têm um pavor de interagir com adulto e autoridade e não tem ideia. Isso é uma outra coisa. Uma outra coisa. Mas voltando. Então, eu perguntei e tal, e como é que foi? Conseguiram interagir no Centro de Mídias? Conseguiram fazer as atividades? A maioria deles fizeram a minha boca, nas coxas, entregaram as preferidas. As matérias que vieram mais fácil, gostavam mais. Improvisaram no fim do ano, fizeram uma prova de recuperação aqui. Um gancho ali do Estado. Estão sendo empurrados pelo sistema de continuado, né? De você não reprova. Estão perdendo o ano na prática. Eles são empurrados para seguir o ano à frente. E vão perder esse ano também. Por que eles vão perder esse ano também? Porque o governo não tem vacina. Não tem estrutura governamental nenhuma que impeça a pandemia de escalacionar. E o governador fez uma das escolhas brutais que ele podia ter feito. Ele destruiu o sistema que estava começando a funcionar. Que era o sistema online de aulas não presenciais. Na dificuldade enorme de conseguir juntar os alunos. De fazer a busca ativa dos alunos. De fazer eles fazerem as atividades. De verem os vídeos. De fazerem as aulas. De cumprir as responsabilidades elencadas em casa. Estava um inferno. O que o governo fez? Trouxe os alunos de volta para a sala de aula. Porque a sala de aula deveria conseguir corrigir a situação. Eu vou explicar o que está acontecendo agora. Na sala de aula. E aí eu vou me queimar. Vou me queimar muito. Mas paciência. Bom. Vou ter que falar o que está acontecendo. O que eu quero falar. Esse é um relato. O bom do meu canal. Porque o meu canal é pequeno. São meia dúzia pessoas que veem o vídeo. Então ninguém vai me ver. Mas se isso aqui sair para público. Eu me ferro. Porque é uma opinião. Experienciada. Enfim. O que acontece. O governo voltou as aulas por um motivo muito simples. Escolas particulares têm um lobby. Elas não estavam dando conta. Estavam perdendo aluno. Estavam perdendo lucratividade. Estavam perdendo o negócio delas. Que é ter alunos de escola particular. Os alunos estão empobrecendo. Por causa da renda está diminuindo. Por causa da crise econômica. Por causa da pandemia em geral. Pessoas desempregadas. As escolas particulares estão perdendo aluno. E elas têm que dar aula para os alunos. Como é que você dá aula para os alunos de maneira remota? A qualidade diminui muito. Na sua escola pública a qualidade vai para o chão não. A qualidade da escola particular também vai para o chão. A qualidade se estiver nessa situação de pandemia. Isso piora ainda mais a evasão. Porque evasão na escola particular não é evasão de aluno que vai sair da escola. E vai trabalhar na rua vendendo no sinal. Que vai ajudar o pai a ter uma renda. Quem sai da escola particular não vai trabalhar. Não vai virar mão de obra. Geralmente. Alguns podem até fazer isso. Mas quem sai da escola particular vai para a escola pública. Vai voltar a estudar só que em um âmbito onde não pague. Entendeu? Porque se estava na escola particular. Provavelmente a família não é uma família. Que não tem necessariamente condições de dar uma dignidade de vida para o filho. Entende? Ponto. Isso tem uma pressão junto ao governador. O governador liberou a escola. Liberou as aulas. Eu estou supondo isso. É uma teoria. Se ela razoavelmente tem embasamento na realidade eu não sei. Abriu as aulas. Tudo bem. Era para abrir revezando. Uma semana um grupo. Tipo três alunos de uma sala. Na outra semana mais três alunos de uma sala. Na outra semana mais três alunos de uma sala. Isso no colegial. No fundamental eles faziam um revezamento diferente. Lá no primeiro fundi 1. Que é do 1 a 5ª série. Que é aprender a ler e ser alfabetizado. Ficou confuso no fundi 1. Mas parece que eles iam um dia. Depois eles deixavam de ir um ou dois dias. Depois voltavam na quinta-feira. Se não me engano. Ia na segunda e na quinto aluno. No fundi 2 e no colegial. Ou seja, da sexta até o fim da formação. Terceiro colegial. Os alunos revezavam. Por letra de chamada. Do número A. Da letra A até a letra D ou E. Deu três alunos. Era um bloco. Era o bloco A. Eles iam uma semana inteira. Ficavam duas em casa. E voltavam na terceira semana. O que que aconteceu na prática isso? Na prática as escolas entraram em contato. Tirando as particularidades que. O gastamento social. Máscara. Higienização. E outras coisas. Nem complexidades. Aglomeração. Sendo bem sincero. Não dá. Não dá. Seja porque adultos não conseguem fazer isso. Os professores não conseguem fazer isso. Estou falando de ser idade. Queimando com os professores. Os professores são incompetentes em serem decentes. Eles não conseguem ter protocolos. Dentro. Na sala dos professores. Não dá. É. Vira. Irresponsabilidade. Eu trabalho em quatro escolas. Nas quatro assim. Eu trabalho em quatro escolas. Nas quatro assim. É. Sala dos professores. Tem um ou outro professor que respeita direitinho. Tem alguns que mais ou menos. E tem uns que não funciona mesmo. E na hora de comer. E conversa. Nossa. É tipo. Não dá. Assintomático. Ele passou para todo mundo. É. E aluno. Como é que é aluno? Aluno. Puta cara. Se tiver três. Três ou quatro alunos na sala de aula. Você controla. Se tiver treze. Eu fui numa escola. Não vou falar qual. Mas eles jogaram quinze. Eles. O limite era treze. Eles jogaram quinze alunos na sala de aula. Criança de sétima série. Não dá para controlar. É. Andar para cá. Andar para lá. Agromerar. Sala era pequena. Estava todo mundo aglomerado. Mesmo que eu não quisesse estar aglomerado. Tira a máscara. E mexe com o amigo. E cutuca o amigo. E não sei o que lá. E brinca. E não sei o que lá. E você tenta dar aula. E não vai. Enfim. Isso é corriqueiro do dia a dia. Numa escola. Então. Se alguém. Ele tivesse sintomático. Se eu tivesse sintomático. Bem. Pela proximidade. Também. Pela máscara. Não vai. Barra tudo. Nem o face shield. Aquela coisa estranha. Que você. Pode vir a usar ou não. Eu particularmente. Escolhi não usar. Porque aquilo. Não. Não dá cara. Para trabalhar com aquilo. Abafa muito a voz. Eu tento manter distante. O máximo possível dos alunos. Fico perto da lousa. E tal. Mas. Eu evito usar o face shield. Eu uso mais a máscara. Adequadamente. Porque face shield. Isso é um pecado meu. Eu poderia ser um adulto. Mais responsável. Mais precavido. Poderia. Então. É uma meia culpa também. Eu não sou perfeito. Eu sou um bosta. Não estou criticando os outros. Sem ser um bosta também. Voltando. Então. Os alunos estão aglomerando. As. Não sei. Qual a secretaria. Específica. Aqui. Onde eu dou aula. Que é uma. Dos diretores de ensino. Ou se é uma. Resolução da Seduc. As escolas conseguiram fazer um bem bolado. De ter três aulas por dia. Ou cinco aulas de meia hora. Em vez de você ter uma aula até as. Quase. Meio dias. Meia mais ou menos. Que seria o horário normal. No período da manhã. E até uns. Seis e pouquinho. Seis e meia também. No período da tarde. Você tem até. Mais ou menos. Umas nove e meia. Na manhã. E até. Mais ou menos. Umas três horas. Eu acho. Três horas da tarde. Numa das escolas. Que eu faço. O nosso turno. É de quarenta e cinco minutos. Ou seja. Tenho três aulas por dia. Na escola. E as outras. Quatro aulas não são dadas. Quatro aulas não são dadas. Nós vamos no João Presidencial. Vem três aulas. Com três professores. Que podem ser. Qualquer professor. E se ele tiver. Uma matéria de matemática. Aula de matemática. Aula de geografia. Ou aula de sei lá. Filosofia. Que seja. Uma das três últimas. Nessa escola. Ele simplesmente. Nunca vai ter essa aula. Presencialmente. Nessa volta aqui. Ele só vai ter essa aula. Remotamente. Esse negócio de remoto. Tá uma bagunça. Do inferno. Eu já explico o remoto. Mas voltando para os alunos. Em outra escola. É nem meia hora as aulas. Então. Você faz cinco aulas. Ou seja. Mais professores dão aula. Só que bagunça os horários. Porque o professor. Que daria a aula. As duas últimas. Por exemplo. Das onze e cinco. Até a meia de trinta e cinco. Que seriam as duas aulas. De verdade. Dele. Ele é obrigado. A dar essas mesmas aulas. Na verdade. Esse dois professores. Não vai dar aula. Porque ele vai estar escolhido. Mas o cara. Que daria as duas aulas. Anteriores a essa. Ele é obrigado. A dar as aulas antes. Ele tem que estar na escola antes. Se bater horário. Com outra escola. Se bater horário. Com outra classe. Em outra escola. Enfim. Isso está um caos. Mas está um caos. Assim. Se chega lá. Você vê as escolas totalmente desestruturadas. Coordenador tentando dar um jeitinho. Professor dando um jeitinho. Secretaria dando um jeitinho. Pai tentando achar o e-mail do aluno. Para fazer o aluno acessar o centro de mídias. Porque a aprendência vai ser contabilizada. Com as atividades feitas. No centro de mídias. E nas atividades online dos professores. O que são as atividades online dos professores? Tem muito professor de grupo de risco. Que está remoto. Está em casa. Já explico esse modo. Ele dá aula pelo Google Classroom. Ou Google Sala de Aula. O que acontece com o aluno da sala dele? Digamos que você tem uma aula de matemática. Se o professor está em casa. O professor não tem um telão. Para fazer uma aula bate e volta com você. Ele não testa essa internet. Ele não vai pegar um projetor. Ou webcam. E fazer um negócio. Um hangout. Não. Não tem como. Então o que acontece? O professor não vai na escola. Ele vai dar aula. Como ele estava dando ano passado. Literalmente. Fica híbrido o negócio. O que acontece com esses alunos? Eles têm que ir para a escola. Eles são convidados para ir para a escola. Não é obrigatório. Mas são convidados para ir para a escola. Vai seis alunos numa sala. Num bloco A específico. De um centro. Sétimo, oitavo ano. Qualquer que seja. E o professor está remoto. Essa aula fica vaga. E o aluno vai ficar olhando para a parede. E você entrar de substituto nessa aula. Você não ganha. Você vai trabalhar de graça. Se você entrar de substituto nessa aula. Porque o professor está trabalhando em remoto. O aluno está com a aula vaga. Porque o professor está remoto. O aluno está com o horário reduzido. Porque reduzir os horários. Eu não sei o motivo. Provavelmente para propagar menos o vírus. E para ter menos aglomeração. E ficar menos tempo na escola. Que faz sentido. Mas. Cara. Olha. Olha como isso é zoado. O horário já é reduzido. O professor está remoto. O eventual. Que é o professor. Que tem muito pouco professor nas escolas. Na maioria está. O professor é tudo podre. Saúde cara. Os caras estão todos em casa. Porque. Eu também. Não. Eu não sou do princípio. Mas. Caramba. Mano. Não dá. Aí. Quem de acordo com os alunos. É uma bosta. E não aprende. Não ensina. Alguns alunos. Fazendo aqui de maneira. Recorte. Recorte. E. O professor eventual. Que por acaso. Possa vir a pegar essa aula. Não vai ganhar. Se der essa aula. A gente é convidado a não trabalhar. Em aula eventual. E a nossa aula normal. É. Eu dou duas últimas aulas. Em duas escolas. Eu não estou dando aula. Eu estou indo para a escola. Bater ponto. Eu estou indo para a escola. Para a escola ficar sentado. Eu sou obrigado a ficar. O meu horário de aula. Sentado na sala dos professores. Esperando para ir embora. Porque. O horário está reduzido. E eu não conheço. Meus alunos. Eu tenho aluno. Que eu não vi ainda. Ele já está há um mês de aula quase. E eu não vi os alunos. Eu não sei quem é a cara deles. E eu tentei fazer contato com eles. Pela internet. Pelo e-mail institucional deles. Pelos Google Fala da Rua da Vida. Um respondeu. Dentre mais de duzentos. Eu tenho cerca de. Não chega a duzentos. Mas. Cento e poucos alunos. Cento e cinquenta. Eu não tenho certeza. Mas um respondeu. Ou seja. E eu perguntei para os alunos. Eu fui para o aluno. E falei. Ah. Você tem o seu e-mail institucional. Ele falou. Ah. Não sei o que é isso. Faça o seu. Eu dei um papel para ele assinar a presença. Porque eu estou esperando lá. Vim a lista oficial. Para ele marcar a lista oficial. Enquanto isso. Estou fazendo o meu próprio levantamento. Que eu faço o levantamento da presença. Para qual quiser. Para quando eu for fazer. Sei lá. Fichamento de presença. Essas coisas. É bom você ter. Quem está na sala. Vamos fazer o registro. Eu faço o registro pessoal. Falei. Ah. Passa o e-mail aí. Ele passou. Passou o caramba. Eu tive que falar. Olha cara. Por favor. Passa um contato. Para mim. Poder. Cadastrar o seu e-mail oficial. Do aluno. Para você poder acessar. As coisas online. Para você poder fazer as atividades online. Se você. Não. Você não vai ter presença. Não vai ficar duas semanas em casa. Sem fazer nada. E vai vir aqui. Daqui duas semanas. E não vai ter aula nenhuma. Porque olha. A semana que você está. Já não está tendo as últimas aulas. Já tem professor que. Mesmo que você tivesse aula. Não está ali. Porque ele está em remoto. E eu não posso dar aula desse professor. Na prática. Os alunos estão indo para a escola. Para fazer nada. E os professores estão indo para a escola. Para fazer nada. De vez em quando. Você dá aula de verdade. Tipo. Para a sua turma. De vez em quando. Assim encaixa. Mas você dá aula para meia dúzia de pessoas. E o que você faz com as pessoas que estão. É opcional estar na escola. É opcional. Então você dá aula para três. Quatro. Peão que está ali. De vez em quando um pouco mais. De vez em quando junta a sala. Junta por exemplo. Sexto B com sexto A. Junta numa sala. E dá cerca de dez alunos. Porque pode juntar. Já que tem quatro de uma sala. Seja outra. Não pode. Não pode ultrapassar treze. Mas você pode juntar as duas salas. E é obrigado juntar as duas salas. Porque não tem professor para todas as salas. Então vai ser um dos bem bolados. Você junta as salas. E dá aula para as duas salas ao mesmo tempo. Sendo que uma das salas. Era outro professor que ia dar aula. E eu dou aula. Eu dou aula. Eu dou aula. A mesma matéria que tu ia dar para a minha sala oficial. Eu acabo dando para uma turma. Que não tem nada a ver com a minha matéria. Se ela tiver sendo história. Ou outra matéria. Ela não vai ter essa aula. Ela vai ter a minha aula. Enfim. Já tá. É tipo babá de aluno que foi na escola. Mas volta. É. Hum. Tava falando. Enfim. É. O aluno não tá ligado. Não tá conectado com o meio de avaliação online. Ele não tá. Ele não tá tendo aula presencial direito. O professor também não tá trabalhando. Nem pode trabalhar. Porque não. Não pode receber a aula de quem tá em remoto. Aluno vai para a escola. Ele pode vir a ter aula com quem tá lá. E na prática ele tem aula com quem tá lá. Que é quem tá. Enfim. Lidando com a situação. Agora me diga. Tá melhor ou pior que o ano passado sair? Eles resetaram o sistema. E tentaram fazer um balai de gato. Para fazer funcionar. E tá um caos. Isso tá um caos. Eu estou extremamente irritado. Ah. Voltei. Lembra o que eu tava falando. Aí. Por exemplo. Você dá aula para 6 pessoas que foram na aula. O grupo é 13. O bloco A é 13. O que eu faço com as outras 6 que não foram na aula. Porque estão opcionalmente. Porque é opcional para as aulas. Em casa. Que não estão presencial. E estão no remoto. E quando elas estão no remoto. Elas não estão nem respondendo. Não dão sinal de vida. Não se estão acessando o centro de mídias. Não se estão fazendo atividades. Eu nem conheço esses alunos. Porque eles não estão presencial. Eu tô dando aula para 3 gatos pingados. Aulas de verdade. Melhor que eu posso fazer. No resto da sala. Eu não tenho a mínima ideia. O que tá acontecendo com eles. Eu não tô conseguindo me comunicar com eles. Eu tô tentando fazer. Tutorial. Videoaulas. Para tentar me comunicar com eles. Eles não estão vendo as videoaulas. Eles não estão nem aí. Eu vejo. Porque eu posto no YouTube. Então eu sei quem vê. Eu sei quantas pessoas veem. E eu posto privado. Não tô postando público. Então eu sei. Eu mando o link. Só eles podem acessar. E eles não estão vendo. Eles não respondem. Eles estão. Com a barriga. Ou a bunda. Para a lua. E não é culpa deles. Porque eles são crianças. E tava começando a funcionar no passado. Por pressão. Pura pressão. E vai funcionar só de verdade mesmo. Por pressão. Quando bater a água na bunda. Ou seja. Fechou a nota. Os alunos não tem nota. Eles vão começar a entregar atividade. A roda de qualquer jeito. E vai ser aquelas atividades horríveis. Que você vai ter que considerar. Só para passar o aluno de ano. Eles perderam. Dois anos. Por uma. Baita. De uma má gerência. Uma baita. De uma má estratégia. Uma tolice. Generalizada. De. De volta às aulas. Que assim. É insano. Tirando o caso da pandemia. E dos casos. Que vão aumentar. De maneira. Exponencial. Porque os professores. O corpo docente. É. Terrivelmente. Responsável. Em protocolo. E eles. Às vezes. Eu acho que os alunos. Um pouco melhores que eles. Em geral. Porque. Eu na sala dos professores. Eu quero morrer. Às vezes. Eu falei que ia me queimar nesse vídeo. Eu dou aula em quatro escolas. E eu falo. As quatro. Tem pior. Tem melhor. Mas. As quatro. É assim. Tirando o fato. De que muitos professores. Abandonaram os alunos. Tem muito aluno. Que não consegue acessar. O centro de mídias. Os professores falam. Ah. O governo. Quer que a gente faça. Trabalho extra. Eles abandonaram os alunos. Muitos professores. Abandonaram os alunos. Os alunos. Estão perdendo dois anos. Os professores. Estão lá. Para ganhar o salário deles. E. Continuar à toa. Não estou dizendo que a profissão. Não é difícil. Não estou dizendo que não ganha mal. Não estou dizendo que os professores. São mal formados. Embora. Eu conversei com vários professores. Já. E eu sei o quão. Mal formados. Pelo menos. No sentido social. Eles são. Eles podem dominar a matéria deles. Mas são seres humanos bem problemáticos. Eu já dou aula só há dois anos. Mas eu já percebi algum aqui e ali. Mas nas outras escolas. Na escola do ano passado. Eu era bem tranquilo. Mas nas escolas desse ano aqui. Eu percebi bastante problema. É. Porque eu explodi né. Comecei a dar para vários lados. As pessoas. Enfim. Muita gente. Muito problemática. Muito bagunçado. A formação é pífia. A ética profissional é pífia. O cuidado humano é pífio. O cuidado de raciocínio. De crítica social. E de postura como ser social. É razoavelmente pífio também. Algumas. Algumas. Eu gosto de alguns coordenadores e alguns diretores. Eu pago o pau para alguns coordenadores e diretores. Acho ótimo. Gerenciadores os caras. Eu gosto de equipe de gerência das escolas em geral. Algumas delas mais. Outras menos. Algumas escolas eu vou mais com a cara. Outras menos. Mas faz parte. É. Eu sou funcionário do estado. Então. Eu trabalho para o estado. Eu só tenho que fazer as minhas obrigações. E comprei as minhas burocracias. Eu comprei no elas. Eu não tenho que gostar de ninguém. Mas eu não sou a pessoa que desgosta das pessoas. Eu simplesmente estou falando aqui de maneira genérica. É. Tem pessoas legais. E pessoas que você simplesmente não é amigo. Acontece. Mas enfim. Aí você não tem contato íntimo com a pessoa. Você vê a pessoa duas horas por dia. Vê ela no trabalho. Vê ela estressada. Vê ela. Enfim. Você não conhece a pessoa profundamente. Aí é um viés complicado também de dizer. Então você pode ser um babaca. Quando você fala das pessoas de maneira rasa. E por um ponto de fuga muito limitado. Mas enfim. Esse é o panorama da volta às aulas de 2021. No estado de São Paulo. É um desastre abissal. Absurdo. Eu não sei se você paga pelas aulas eventuais que eu dei. Tem professor que fica doente. Professor que está ficando doente. Tem um monte de sintoma de covid. Tem pessoal morrendo. Tem aluno completamente confuso. Desamparado. Não tem como guiar eles nessa situação. Eles estão na escola realmente para matar o tempo. E a estrutura do híbrido não está funcionando. O ensino que era mais ou menos online. Está começando a engrenar no passado. Desmontou. Vai ter começado zero esse ano. Não sei quando vai engrenar de novo. Então esses quatro meses. Pelo menos uns quatro meses iniciais talvez. Para pegar no tranco o ensino. Talvez depois de quatro meses. Sabe o que vai acontecer em quatro meses? Quando o ensino começar a pegar no tranco? Vai aumentar os casos de covid. Porque não tem vacina. E se não conseguir controlar a pandemia. É inverno. E os casos de covid no inverno. Multiplicam. E quando eles multiplicarem. Já está entrando no lockdown várias cidades do estado. São Paulo vai ter que parar. E quando São Paulo parar. As aulas vão ficar totalmente 100% online de novo. Ou seja. Vai cortar o híbrido. O meio presencial. O meio não presencial. Embora já estejam com um horário reduzido. Pífio. Nas escolas. Assim. É risível. Sim. É risível. É frustrante. É horrível. O que eu estou presenciando. Esse sou eu pistola. Estou meio puto hoje. Mas. É. Porque. Ah. Cara do céu. Está estressante. Está estressante por N motivos. E o pior de tudo. É que eu estou trabalhando dobrado. É porque eu faço a. O material. Do curso online. Para o aluno não responder. Para o aluno não visualizar. Eu faço os web aulas. Eu vou na escola. Dou as aulas presenciais. Eu às vezes supro as aulas. Porque quase não tem professor. Eu dou aulas para as duas classes. Três classes. Numa classe só. Misturada. Ou. Vou lá de rebote. E dar eventual aula. Uma aula que não tem professor. Só para ajudar. Às vezes. Sabendo que eu não vou ganhar nada em troca. É. E. E ônibus para lá. E para cá. E balde ação. E risco de vida. Enfim. De pegar doença. Por causa da doença. Da pandemia. E tal. É. Assim. Eu estou frustrado. Muito frustrado. E muito irritado. E o estado está gastando dinheiro à toa. Sim. Está jogando dinheiro a rodo. Porque está gastando dinheiro com o transporte dos professores. Que eles vão pagar o transporte. Que bom que vão pagar. E deviam mesmo pagar. Porque o senhor ganha muito mal. Está gastando dinheiro com. Tem uns cursos aí. Que eles fizeram. Nem abriu as contratações. Nem abriu as vagas. Nem sei para quem serve. Uns cursos de. Ah. Nem sei o nome. Enfim. Está um caos. Acho que deu para ter uma ideia. Da bagunça até esse vídeo. Logicamente. Como vocês não estão no cenário. Vocês não estão entendendo tudo. Está confuso. Eu sei. Que é uma coisa que é de experiência. E de imersão. Isso aqui. Mas isso aqui é um vídeo. Como eu falei. Sem sigla. É um vídeo relato. É um vídeo do presidente. É um vídeo. Onde eu faço. Para mim mesmo. E para qualquer um. Que vier ouvir isso aqui. Hoje ou amanhã. Ou depois. Espero que poucas pessoas. Ouçam. Para não me queimar muito. Porque eu falei mal. De muita gente aqui. Genericamente. Ninguém individualmente. E ninguém individualmente. Aí. Enfim. Você não. Não pode. Vestir o chapéu. Porque não é. Não é com você. Mas. Enfim. Essa pegada. É. E. Cara. Tá foda. Eu tô com dó. Dos crianças. Assim. É. Muita. Eu chego para eles. Eles falam. Querem ser médicos. Para mim. Eu falo. Puts. Público. Periferia. Cor da pele. Sexo. Gênero. Hum. Complicado. Você pode andar. Agora. Ah. Enfim. Nossa. Tem tanta história. Nem vou contar. Não vou acabar esse vídeo. Mas. Acabando o vídeo por aqui. Porque. É muita coisinha. É. Muita. Detalhe. Muita coisa íntima também. Não. Não entrar nessas coisas. Nessas coisas. Mais. Peculiares. Particulares. Enfim. Bom pessoal. Até mais. Até mais.